Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um AF, ou seja, um aforisma filosófico do Star Wars temporada 1, blá blá blá, animação. Aforisma 6, hoje, do episódio 6 também da primeira temporada. É, o 6 mesmo. Às vezes eu me perco, eu tenho tantos números em tantos vídeos e tantos... Eu fico tudo... Fora que cada vídeo tem uma nomenclatura, esse é o AF, aquele é, sei lá, o DC, a outra é a aula mesmo. É, o outro é a OCP, enfim, eu faço essas coisas e me embanano todo depois. Mas esse é F, no caso. O aforisma 6 da série Star Wars, episódio 6, primeira temporada, é o seguinte. E aliás, ele comba com os outros, é meio que uma escadinha de aforismos, eles se relacionam um com os outros. E você vai percebendo isso no decorrer dos aforismos da leitura, mas não fica tão claro assim não na minha interpretação, então é meio vacilo meu. Isso faz parte. O aforisma é o seguinte, ele dialoga muito com o anterior. Confie nos seus amigos e eles terão razão para confiar em você. Um aforisma, novamente, bem tranquilo, com uma interpretação bem direta, bem reta, não tem muito o que pensar sobre ele. Mas a pegada é confiança. Como confiar em alguma coisa? Primeiro, confiar é ceder, como a gente tinha falado no aforisma anterior. Você cede um mérito, uma responsabilidade, você delega o risco, você assume o risco quando você confia em alguém. Você tem um respeito, tem uma qualificação ali e você deixa, tira as rédeas, né? Você joga o controle para o outro, ou seja, deixa as coisas suspensas e que o outro resolva. O outro seja o que for, seja a natureza, seja um ser humano. Aqui é relativamente em relação social, ou seja, em humanos. Confie nos seus amigos, ou seja, solte as rédeas. Quando você for beber com um amigo, se ele der uma bebida para você, você vai lá e aceita. Se ele for te indicar uma casa ou um jogo, você confia nele. Se ele for te pedir dinheiro emprestado, você confia nele, você empresta dinheiro para ele. Então, confiar nos amigos, confiar nas pessoas que, sei lá, o que é um amigo, né? A gente vai ter que debater o que é um amigo, cara. Amigo é aquele tipo de pessoa que é meio que família. Às vezes mais do que família. Que ele está ao seu lado, que ele te acompanha na jornada e que ele está junto, vivenciando as emoções, vivenciando os altos e baixos, te apoiando, conversando, sendo feliz ou triste, estando triste junto. Como eu falei, altos e baixos. Tendo assuntos em comum, gostos em comum, interesses em comum. Eu sou confidente para quem você conta as coisas e ele também conta coisas para você. Aquele que você pode literalmente se abrir, com quem você pode estar ao lado e se sentir em casa. Se sentir abraçado. Isso é um amigo. E esse tipo de pessoa, você acaba confiando. É natural. Quando você tem um amigo, é meio que uma das características que materializam a amizade, materializam o fato de ele ser o seu amigo. É que ele é confiável. Se ele não for confiável, ele não é seu amigo ou um amigo traíra. Então você pode ser meio ingênuo, também acontece. Mas, em geral, é. Você confia em amigos, confia em pessoas próximas, confia em pessoas que têm calor humano, que têm consideração, que estão perto de você. E quando você precisa delas, elas estão ao seu lado. E você aceita a diversidade dela, mesmo que seja um amigo. Você pode ter um amigo bolsonarista e você ser petista. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas acontece. Você pode ter um... Você é ateu e ter um amigo cristão. Você pode ter um amigo racista. Você pode ter um amigo nazista. Acontece. Acontece. É problemático? É problemático. Mas a amizade é que nem amor. E a gente julga. Mas depende muito da relação. É muito... Muito, muito pessoal. A interação interpessoal entre pessoas que se sentem próximas. E os meus amigos, por exemplo, eu tenho amigos de esquerda que são intolerantes. Eu tenho amigas mulheres que são intolerantes, feministas agressivas, que maltratam os homens. Eu tenho amigos que eu considero amigos, mas que eles são insensíveis. Eu tenho amigos que não consideram sentimentos. Eles são os meus amigos. Pelo menos da minha parte. Eu ainda considero eles como amigos. Agora, eles são ou não confiáveis? Na grande maioria, não. Não dá pra confiar quase nunca neles. Então, eles são ou não são amigos? No caso, eu tô falando de mim, né? Eu considero amigos ainda. E por quê? Sim, porque eu sou esse tipo de pessoa. Agora, cada um meio que define o conceito de maneira muito pessoal. E tem os seus próprios amigos, né? Mas eu consigo fazer amizade com pessoas completamente distorcidas. E que são bem problemáticas. E eu ajudo elas, se elas precisarem, em geral, consigo. Também não sou a pessoa perfeita. Às vezes eu piso na bola. Mas eu sou mais confiável do que eles, em geral. Pela verdade. Eu sou bem confiável com um amigo. Tá? Que eu pisei muito na bola com alguns especificamente por... Porque era coisa de trabalho também. Eu não tava querendo trabalhar. Não era amizade. Era uma coisa além. E exigia tempo e esforço. E eu caí fora. Mas enfim. Eu confio neles. Mas se você confiar nos seus amigos. Aí que é o ponto. Se você dá o braço pra eles. E essa é a frase. Eles terão razão em confiar. Ou para confiar em você. Ou seja. Confiança conquista confiança. Positivo atrai negativo. Embora isso seja estranho. Mas... Bondade gera bondade. É um ciclo virtuoso, né? É um ciclo onde... Se você é uma pessoa sólida. Uma pessoa que está ali. Uma pessoa que está presente. Está constante. Que ouve as pessoas. Elas podem confiar em você. E se você gera confiança nelas. Elas podem vir a querer retribuir. Ou seja. Querem retribuir no sentido de que. Elas terão razão para confiar em você. Porque você é a pessoa que dá a confiança. Você cede confiança. Elas se sentem aceitas. Então elas retribuem. É mais ou menos isso. Elas têm razão para confiar. É um bate e volta. É uma troca de... 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 Não é outra pessoa. Mas... Literalmente. Essa frase é um pouco complicada. Não. No sentido de que. Você tem que... Tomar um risco grande. De confiar numa pessoa. É uma... Chância de você... Passarem a perna em você alta. E... Então ele exerce o seu lado positivo, o seu lado de ser também uma boa pessoa e confia em você, ou seja, é complicado, é muito complicado, a gente é muito sutil, a gente é muito traíra, a gente é muito inconstante e complexo, então é difícil de confiar nas pessoas, eu mesmo, eu confio assumindo riscos, mas, ou seja, se der problema eu consigo administrar, eu sou uma pessoa que administra problemas e quando os amigos pisam na bola, eles vivem pisando na bola, eu consigo administrar numa boa, quando eles precisam de mim, dificilmente eu falho, tirando algumas circunstâncias e algumas coisas mais complexas, mas por eles poderem confiar em mim, por eu sou uma pessoa mais constante e eles de fato pedem certos favores porque eu sou uma pessoa constante, ou um pouco mais sólida, eu acho que eles também querem que eu confie neles, Então quando eu preciso deles, e eles pedem, e às vezes eles pedem pra eu contar com eles, né, que eles estão presentes, mas não funciona, tipo, eu assumo riscos mesmo quando eu conto com eles, quantas vezes eu já me lasquei porque eu tive que confiar em amigo e eles são enrolados, meus amigos são extremamente enrolados, essa é a descrição, entendeu? Pessoas enroladas, meu filho, ixi cara, quantas vezes eu já dei o bico, entendeu? É coisa minha, mas de um modo ou de outro, essa frase é esse sentido, entendeu? É de forças de círculos virtuosos, onde você fazer o bem gera o bem, se você fizer o mal gera o mal, se você fizer a violência vai gerar violência, se você gerar confiança ou expressar confiança nos outros, os outros vão confiar em você e vão se sentir queridos e, se eles não forem manipuladores, engraçados e egoístas, eles vão se sentir predispostos a serem confiáveis, a serem boas pessoas. Se isso funciona, eu não sei. Não mesmo, de fato, não sei. Eu fico meio que em suspenso nisso, não vou botar minha mão no fogo não, mas o sentido da frase é bem claro. Se ele é seu amigo, então, teoricamente, ele já é confiável, ele já é uma boa pessoa, bem que a definição de amizade já é problemática, e dê razão para ele confiar em você, seja uma boa pessoa, não queira que o outro seja uma boa pessoa, mas seja uma boa pessoa para que o outro queira ser uma boa pessoa. Essa é a moral da história. E essa é a moral dessa frase. E eles viraram uma pessoa tão boa quanto você, o que é estranho, o que é arrogante, mas se você for uma pessoa boa, você faz a pessoa que é sua amiga querer ser algo próximo a você. Se ela não for uma invejosa, egoísta, não tiver sentimentos negativos, que pode ser que gere sentimentos negativos, mas se gerar sentimentos positivos, ela vai tentar se espelhar em você. E não funciona muito bem também na prática, porque eu já tenho experiência com isso, mas enfim, pensa no ideal da frase. E ela se espelhando em você, ela se tornou uma pessoa melhor. E você se espelha nas pessoas que você confia. Se espelha nas boas pessoas para você se tornar uma pessoa melhor. E todas as pessoas serem melhores. E essa é a ideia da frase. Obrigado por me ouvirem. E essa frase de Star Wars é uma frase extremamente controversa, porque ela é muito irreal, assim. Eu acho. Mas é uma frase bonita. Bem bonita. E faz todo sentido você pensando nas outras cinco anteriores também. Mas as pessoas brigadão e falou. Obrigado. Obrigado.